Começar a coleção falando da escola Exatamente Galera, a gente está com o Danilo Que é o estilista da Skylar Então ele vai contar E a gente está no momento Momentos aflitos antes de começar o desfile E é tudo muito rápido Vamos lá Então galera da internet, isso é rápido Então tem tudo a ver com a velocidade E aqui a gente está com o nosso Super Escocês, ele vai entrar, vai fazer uma performance O Eba! Maravilha A nossa temática é Escócia Vai ter toda uma performance De apresentação Vai ser show de bola A nossa ideia é mostrar o quanto a cultura escocês é rica A temática da coleção é essa Com o objetivo de mostrar Que a Escócia tem todo um requinte Tem toda uma elegância, tem uma tradição E eles conservam isso até hoje E a gente precisa lutar por nossa cultura Conservar as nossas raízes Então aqui ele vai entrar Pode dar uma palhinha, já iniciar um pouco Vamos lá Galera, o cara toca mesmo A gente tem que a nossa temática é Escócia A gente revestiu todo o cenário Para representar toda essa magia escocesa Escolhemos a Escócia Porque a gente viu que o xadrez seria uma forte tendência E é, acontece, é maravilhoso E o xadrez começou na Escócia com os tartans, com os clans Então vai ser muito bacana Galera, isso a gente vai pagar para ver Como é que você vem com o tartan da Escócia E ataca no Ceará E isso é muito legal Show de bola, gente E você aqui nesse blog, você tem fila A Pode contar com isso, tá bom? Obrigado, Nulo Um abraço A gente vai para lá ver agora o de Chile Tchau Tchau